Com carinho, com aplauso, com vocês, Coral, Vida! Então, com alegria, louvemos ao Senhor Jesus. Mas tem que ser com as palmas, hein? Cadê as palmas? Um, dois, três, vai! Das que o Senhor, das que o Senhor! Coral, Vida! Hoje a noite é bela Juntos a igreja vamos adorar Ao soar o sino pequenino Para o Deus menino nos abençoar Hoje a noite é bela Hoje a noite é bela Juntos a igreja Juntos a igreja vamos adorar Ao soar o sino Ao soar o sino Sino pequenino Para o Deus menino nos abençoar É Natal, é Natal, é Natal, é Natal Aleluia É Natal, é Natal O sino é Natal, é Natal, é Natal, é Natal É Natal, é Natal, aleluia É Natal, é Natal, aleluia É Natal, é Natal, aleluia Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus pedindo para o nosso bem Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus pedindo para o nosso bem É Natal, é Natal, aleluia 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 Após você, aleluia 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 Vamos lá! O rei Jesus nasceu Aleluia O Messias aqui está O rei Jesus nasceu Aleluia Em seguida a paz O rei nos rejeou Oh glória O rei Jesus nasceu Aleluia O Messias aqui está Oh glória Oh glória Oh glória O rei Jesus nasceu Aleluia Emmanuel A alegria tomou conta Pois a salvação já chegou Venha logo para a festa O Messias aqui está Oh glória Oh glória Oh glória O rei Jesus nasceu O rei Jesus nasceu Oh glória Oh glória Aleluia 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 Oh glória Oh glória Amor a ser Aleluia Aleluia! Aleluia! Of course!